A Polícia Militar do Distrito Federal anuncia a abertura de dois novos concursos. As inscrições devem ser realizadas a partir do dia 27 de abril de 2023 a 12 de junho de 2023. O concurso público terá validade de dois anos. Acesse nossa loja virtual através do link na descrição para ter acesso ao material para todos os cargos deste concurso.